Gravação iniciada. Pedro e Leonardo também. Vamos retomar então os julgamentos do período da tarde, do dia 27 de janeiro. Próximo item é o 137, conselheiro Márcio, que é um embargo inominado do próprio conselheiro relator da época, interessado em LG Electronics de São Paulo, limitada. Haverá acompanhamento pela doutora Juliana. Por favor, apoio. Pode convocá-la. Irei convocá-la, presidente. Obrigado. 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 O Macedo foi embora e deixou um tanto de processo para a gente aí, né? A herança dele. Essa foi mais cedo. E cem minutos ainda. Hã? Boa tarde. Boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Pode ligar a câmera, se quiser. Ah! Desculpa. Ela estava ligada na sala de espera aí. Ficou desligada. Seja bem-vinda, doutora Juliana. Obrigada. Nós vamos iniciar o julgamento do item 137 da pauta. Um pouquinho atrasado, porque o último julgamento levou... tomou bastante tempo. Era complexo. Então, o item 137 é o embargo proposto pelo próprio conselheiro relator na época, que não mais compõe o CARF, né? Relatoria atual do conselheiro Márcio. Doutor Márcio, com a palavra, então. A senhora fará só o acompanhamento, né, doutora? Isso. Isso. Isso mesmo. Obrigado. Márcio, com a palavra. Obrigado, presidente. Então, item 137, processo da LG Electronics, São Paulo Limitada. Trata-se de embargos o inominado, oposto pelo conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, nos seguintes termos. Apresentar os presentes embargos em face do Acórdão 3201-005-469, em razão do lapso manifesto do julgamento do feito, conforme exposto a seguir. O acordo, fora embargado, constou como data para reconhecer a decadência quanto aos períodos anteriores a 25 de 10 de 2005, sendo que o correto, conforme consta nos autos, seria reconhecer a decadência quanto aos períodos anteriores a 30 de junho de 2006. Assim, existindo, evidentemente, erro de data para reconhecer a decadência, faz-se necessário que os presentes embargos sejam conhecidos e acolhidos para a correção do acordo. Os embargos foram recebidos pelo iluso-presidente, adotando as razões expostas pelo embargante. É o relatório. Pode ir ao voto. Os embargos foram postos em razão de suposto erro, como já dito, no acordo do recurso voluntário. Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso voluntário nos termos seguintes. Por unanimidade de votos, reconhecer a decadência quanto aos períodos de apuração anteriores a 25 de 10 de 2005. A correção proposta pelo ilustre conselheiro está em destaque se diz respeito à data de término da decadência, desde que consta no voto que reconhece a decadência, quanto aos períodos anteriores a 25 de 10 de 2005, o ano do correto seria 30 de junho de 2006. Assim, existindo evidentemente erro na data para reconhecer a decadência, faz-se necessário que os presentes embargos sejam conhecidos e acolhidos para a correção do acordo. Para melhor entendimento, faça alusão às razões expostas do voto que fizeram o colegiado concluir pela decadência de determinado período. Aí, trago aqui, vou ler só o que eu destaquei. No caso concreto, constato que houve o pagamento antecipado por meio de compensações integral entre débitos e crédito, caso que atende no quesito para que a contagem do prazo decadencial tenha início no fato gerador conforme regra disposta no artigo 150 do CTN. Desse modo, levando-se em consideração os fatos geradores ocorridos em 2006, conclui que cabe razão à recorrente devendo-se aplicar a decadência dos créditos tributários de IPI para todos os períodos anteriores a 30 de junho de 2006. Ou seja, estão alcançados pela decadência os períodos de abril, maio e entre 1 a 29 de junho de 2006. Em lista do exposto, voto a cartário os argumentos da recorrente no tocante e a preliminar de decadência parcial do crédito ou vigente do lançamento. Digo eu, como se vê, de fato o relator tinha como intenção declarar a decadência do crédito tributário para os períodos anteriores a 30 de junho de 2006. Inclusive, esse item do voto foi acolhido por unanimidade pelo colegiado. Logo, dúvidas não pairam de que a data constante do dispositivo publicado continha erro material. Diante do exposto, acolhe os presentes embargos para que passe a constar no dispositivo publicado a seguinte correção. Por unanimidade de votos, reconhecer a decadência quanto aos períodos de apuração anteriores a 30 de junho de 2006. Mantendo-se inalterados os demais índices. É como eu voto, presidente. Ok, obrigado. É um embargo em razão de um erro material, porém, decorre dele e deve ser dado um efeito infringente porque a decadência está se reconhecendo num período inclusive de maior extensão. Então, é com efeitos infringentes. Ok. Prontos para votar? Elcio? Eu só estou olhando a ata aqui um momento, porque eu quero ver como que constou na ata. Você não colocou aqui mais. um momento, eu soube a ata é de 6 de 2019 mas é, só que o o, é, a Acrobate tá meio lenta travando aqui, deixa eu ver se é, LG deixa eu ver aqui, agora vai é, ah, tá 25 do 10, 2005, tá, tá igualzinho eu posso reportar, posso reportar esse, esse trecho né, da ata e colocar aqui pra maior evidência é, porque podia ter sido um erro na transcrição, né, da ata por voto, mas não tá igualzinho aí faço até mensal a folha pronto, então, Elcio com o relator Pedro também, acompanho Mara acompanho Leonardo com o relator Arnaldo acompanho Laércio com o relator eu também com o relator, então, por unanimidade de votos, acolheu seus embargos inominados, com efeito infringentes, apenas para reconhecer a decadência quanto ao período de apuração anteriores a 30 do 6 de 2006 acompanhou o julgamento, doutora Juliana Cezane de Oliveira agradeço a participação, doutora agradeço, conselheiros, obrigada boa tarde boa tarde vamos ao próximo item, agora sim o 135 ele é um vídeo gravado então podemos podemos dar início conselheiro Elcio 135 processo 2010 08 recorrente a BASP vai testar o vídeo primeiro ou não é é bom né para não perder tempo é que aí se não der certo eu não perco o tempo do relatório verdade não vou reproduzir eu só vou compartilhar estando ok eu já interrompo boa tarde boa tarde então tá ok né eu sim tá então pode iniciar aqui estamos diante é presidente para mim não apareceu o vídeo tá mas ele nós aqui eu quem quem ouviu o vídeo quem pode ser algum problema não o arquivo funciona então aí precisamos tá sem voz Leonardo agora começou aqui começou o que o vídeo vídeo eu já interrompi faz tempo tá passando aqui agora eu já interrompi não para ver eu estou assistindo já começou para mim começou para mim aqui agora para mim está rodando para mim também vocês moram vocês estão morando muito longe eu ia perguntar isso aí que país vocês estão no Caribe aproveitar aquela hora vocês dois então faz favor sai da ferramenta e entra interrompe o vídeo por favor apoio e e e Obrigado.